Vou abrir aqui o meu e-mail, no caso eu só tenho um e-mail, mas eu vou abrir os e-mails enviados que eu consigo mostrar com dois, tá? Então como que faz? Como que faz para marcar o e-mail que você vai clicar em cima dessa bolinha? Então eu marquei esse e-mail e aí eu vou marcar esse outro e-mail também. Então é assim que você vai conseguir excluir vários e-mails. Você vai marcando, marcando, marcando e depois você clica aqui no lixinho aqui em cima. Ao clicar no lixinho, o e-mail foi excluído. Esses dois que eu selecionei foram excluídos. Aí eu vou mostrar aqui para você. Você clica no menu, desce e vai em lixeira. Aqui estão os três e-mails que eu já excluí. Aquele e-mail automático de quando criar a conta e os dois que eu acabei de excluir. E olha só a mensagem aqui do Google. Os itens que ficarem na pasta lixeira mais de 30 dias serão excluídos automaticamente. Então uma vez mandado para a lixeira, vocês não precisam se preocupar porque eles vão ser excluídos. Porém, se você quiser excluir de uma vez, se você quiser apagar agora, tem como. Então você vai clicar nessa opção, esvaziar lixeira agora. Ao clicar, ele vai te perguntar se é isso mesmo que você quer e você vai clicar em esvaziar lixeira. E pronto, agora você não tem mais nenhum e-mail.